E a gente tá de volta e agora nós vamos falar sobre direitos, porque muitas pessoas têm sofrido com depressão, ansiedade, como isso é difícil, né, gente? E os casos aumentaram muito desde o início da pandemia, inclusive, né? Mas será que uma pessoa consegue esse diagnóstico e pode pedir, inclusive, até afastamento do trabalho ou até mesmo aposentadoria? Como é que podemos proceder nesses casos? Quem conversa com a gente a respeito desse assunto é o advogado Diego Campos. Doutor Diego, muito boa tarde, vem aqui na tela do Ver Mais com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E de cara, doutor, eu já quero que o senhor explique pra gente, aposentadoria por invalidez, esse termo ainda, ele existe? Como que ele é tratado em meio aos impactos, né, da depressão, ansiedade, quando ela afeta um cidadão, enfim, que trabalha numa empresa, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui trazendo informações para a população acerca dos seus direitos. Então, a pessoa pode sim ser afastada, certo? De forma temporária ou até mesmo permanente. E lógico que tudo isso vai ter que ser bem analisado, além pelo médico capacitado e especializado nessa seara, também pelo próprio INSS e, dependendo da situação, também pelo Poder Judiciário, por meio de uma perícia médica judicial. A nomenclatura houve alteração, de forma que agora é incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Aquela aposentadoria por invalidez, agora é de forma incapacidade permanente. Então, houve um pouco de alteração, mas os requisitos para conseguir esses benefícios, seja o temporário ou o permanente, são os mesmos. E doutor, então, tivemos uma alteração na nomenclatura da normativa, mas os pré-requisitos, eles são basicamente os mesmos. E que pré-requisitos seriam esses, né? Quando, enfim, uma pessoa faz uma avaliação, um perito, por exemplo, como é que isso é avaliado, doutor? Então, a pessoa que necessita desse tipo de afastamento temporário ou permanente tem que ter, no mínimo, 12 contribuições. Isso, lógico, também vai depender de cada caso concreto para saber se ainda tem um período de graça, mas isso tem que ser realmente analisado por um experto e a pessoa tem que, lógico, procurar um advogado quando for necessário de sua confiança. A pessoa que for constatada, por exemplo, que sofre de ansiedade, depressão ou até mesmo outro tipo de acometimento de outro tipo de doença, a pessoa deverá, além de buscar tratamento médico, também buscar guardar todos os documentos médicos, receituários, comprovantes de medicamentos, dar a entrada, agendar pelo 135, né? O INSS, fazer uma perícia no INSS e ali levar todos os documentos médicos que é necessário para aquele ato. Ali o perito vai analisar o que está se passando com aquela pessoa, ver se preenche os requisitos também na forma administrativa e ali vai avaliar, olha, essa pessoa de forma permanente não vai poder trabalhar e aí vai passar para uma revisão depois de um certo tempo. Outra forma também é a pessoa é constatada que sofre, por exemplo, de depressão, mas é necessário um afastamento, por exemplo, de seis meses, que seria o temporário. Então, essa pessoa vai ficar afastada temporariamente. Por outro lado, caso o INSS venha a negar os seus benefícios, nada impede que, a partir do primeiro momento que tem a primeira negativa, a pessoa busca os seus direitos por meio de um advogado de sua confiança na justiça e lá, sim, será realizado todos os documentos e vai passar por uma perícia judicial onde esse perito vai realmente analisar o que tem de direito ali ou não. Doutor, como tu bem colocaste, né? O senhor citou o INSS. Esse é o órgão principal que ainda faz todo esse processo? A gente sabe que é uma estrada longa, muitas vezes, mas atualmente, como é que é feito o processo? Quais são os órgãos responsáveis, fiscalizadores, para justamente tocar toda essa papelada, a burocracia que a gente sabe, né? Que é um processo longo mesmo e um processo muito sério também, né, doutor? Muito bem pontuado. É um processo muito sério em que ele é analisado... O INSS é o principal que vai analisar todo esse tipo de documento e ali a pessoa vai passar por um procedimento administrativo dentro do INSS. É necessário o advogado? Não. É facultativo, não é obrigatório. O bom é ter realmente um advogado de sua confiança já nesse trâmite desse processo administrativo, porque dependendo da situação, poderá ser necessário algum outro tipo de documento e esse advogado prontamente já coloca ali para evitar alguma negativa antecipada do próprio órgão. Também é interessante esclarecer que a pessoa deve entrar em contato primeiro pelo 135, fazer o agendamento, solicitar ali os seus direitos e ali sim, dentro desse processo administrativo, que costuma ser um pouco longo, trazer todos os documentos acompanhados de um bom advogado ali. Doutor, e quem faz a determinação do tempo desse afastamento, né? Como é que é feito todo esse regramento mesmo? Quem decide e bate o martelo em relação a isso? Todo o processo administrativo, ele passa pela análise jurídica e também a análise da perícia médica. Quem vai determinar, normalmente, ali o afastamento por tantos dias, ou até mesmo de forma permanente, será o médico perito. Ele que vai determinar que tipo de doença que está passando naquela pessoa e quanto tempo essa pessoa pode ficar afastada do seu labor. Lembrando que, dependendo da situação e do tipo de doença, a pessoa pode ser afastada daquele trabalho, mas pode ser enquadrada em outro trabalho ou passar por uma qualificação dentro do próprio INSS para outro trabalho. Mas, normalmente, o que acontece? A pessoa é afastada temporariamente e se os problemas persistirem, problemas de saúde, por exemplo, a depressão, a ansiedade, persistirem, aí sim poderá ser de forma permanente. Doutor, muito obrigada pelas informações. As informações foram muito esclarecedoras, né? Depressão, ansiedade, são assuntos cada vez mais relevantes dentro da jurisprudência brasileira, né? Como a gente faz essa avaliação importante, quero te agradecer. Muito obrigada por já ter começado a semana aqui no Vermais com a gente, tá bom, doutor? Obrigado também, à disposição e até breve. Obrigada. Então, esse foi o nosso bate-papo aqui com o doutor Diego Campos, aqui na tela do Vermais, que também tem muita informação importante para vocês de casa.